Paulo, a família Andinho abrindo mais um vídeo pra vocês, galera, beleza? Tô lavando o caminhão, vou falar um pouco agora aqui sobre o negócio de lavar o caminhão e essas coisas É... 85 dólares pra lavar o caminhão e a trela Troca e trailer, né? Eu tô lavando porque não tinha ninguém na fila, cara, e acabou as minhas horas Então, mas tem dia que na hora da neve Tá a fila de mais de 20 caminhões esperando Porque o sal come muito o chaxi, sabe? Não é só o sal, eles colocam um produto pra derreter mais fácil o gelo do asfalto Esse produto é tão corrosivo, tão químico Que ele descasca o chaxi, cara Descasca e se você não lavar durante, vamos dizer, um mês, dois meses da neve inteira Ele começa a corroer o ferro É tão forte que é o produto, tá bom? Então agora não tá nevando de boa, né? Mas eu tô 40 dias Só que eu tava indo toda semana na yarda do meu patrão, no pátio lá E lá tem um lavador que vai lá Só que daí como vai 15 dias que eu não vou lá Tava sujo pra caramba E o meu patrão falou Pode lavar, não precisa até economizar pra lavar o caminhão Falei, então beleza, né? Caminhão limpo é outra coisa Não chama atenção da polícia, né? O que eu quero dizer pra vocês, cara Os Estados Unidos inteiro Eu tô aqui no estado de... Eu tô aqui no estado de Tennessee Quase entrando na Georgia Tô perto de Atlanta Mas é no estado de Tennessee ainda Aonde vai... Aonde vai os trabalhadores do trabalho mais braçal Não é americano, cara O americano não faz trabalho aqui, ó É indiano Indiano daqueles barbudão assim Tem um que tem um turbante Uma gente boa, cara Eu já tive muitos amigos indianos Do Paquistão Quando eu trabalhava de caminhão da outra vez Ali em Nova York Tem muitos deles trabalhando de caminhão Então o que eu quero dizer pra vocês É assim, cara Aqui em América De gringo mesmo Nativo São pouco em trabalho bruto Em trabalho bruto, braçal No caminhão mesmo Tá cheio de americanos no caminhão Mas nós roda Nós roda quase o dobro deles, galera Não tô mentindo, não Tá? Os caras são mole Nós vem aqui, nós somos guerreiros, cara Nós rebentam a boca do balão aqui Olha como é que tem espaço pra todos, né, cara? Tá vendo? Esse posto Pilot É um dos maiores das redes E esse TA também, que é um TIA É um dos mais fortes aqui Tá entre os quatro e cinco mais fortes Esses dois aqui Só pra vocês terem uma ideia E um do lado do outro E não falta a clientela, cara Os dois rebentam de vender, entendeu? E são muito bons os postos Só que o meu patrão abastece mais nesse Pilot E no Friday que é o mesmo dono Os dois, sabe? E... Ó aqui, cara Ó apoio pros caminhoneiros, cara Tá vendo? Olha aí, cara, ó Tá vendo? Tipo um ponto de apoio pros caminhoneiros, cara Olha que coisa boa Eu não tinha visto Tô vendo agora aqui Tô de surpresa, igual vocês Tá vendo? Tá aberto ali, ó Olha lá Tem uma moça lá dentro Cada Pilot desse Tem um restaurante dentro dele Entendeu? Aí o que que eles fazem? Eles puxam tipo esses aí, ó Só que esse aqui tem dois Tem o Subway e o McDonald's Tá vendo? Vou sentar aqui enquanto eles lavam lá Que o caminhoneiro É o de inter sentado Quando ele para Ele quer sentar de novo É fogo, né, cara? E a gente tem que exercitar Por isso que eu falo que eu gosto de De estar nesse serviço Que tem que amarrar, desamarrar E soa E põe a lona E tira a lona E o vento joga pra lá E você põe a borrachinha Pelo menos a gente faz alguma coisa, cara Agora imagina esse caminhoneiro Que fica só no baú Chega na companhia Deita na cama Espera carregar Chega no outro lugar Deita na cama Espera Aí comendo Burger King Comendo McDonald's Tomando Coca Aqueles litrão de Coca Não tem como não ficar obeso, né, cara? Então tem Eu tento me Eu sei que eu não tô em forma Eu tento me cuidar um pouco, né? Viu, galera? Às vezes eu até me aço De falar de política De chamar esse povo De safado e tudo Mas aí eu paro Porque eu não quero Falar de política, sabe? Mas que dá vontade, dá, cara Mas dá uma coceira, cara Sabe por quê, cara? Eu vou falar pra vocês A real Eu morei nove anos aqui Sem ir nenhuma vez pro Brasil Eu fui pro Brasil, cara Pô, até me emociono, cara É o país nosso, né, cara? Eu tinha uma quantia boa em dinheiro Trabalhei, ralei pra caramba Eu falei, pô, vou lá, né? Eu vou ficar de boa Você não abre os olhos Que você não perde tudo Que você levou daqui aí, cara Incrível, cara Nosso Brasil não muda, cara Eu esperei nove anos Vocês veem esse país Como é que é maravilhoso, né? Daí vocês falam Pô, o nosso Brasil Vai ficar assim um dia Tomara, né, cara? Tomara, Deus Só que eu fiquei nove aqui Voltei e não ficou, cara Nem perto, nem... Vocês que estão tensas De vir pra cá Se for vir pra passear Pra ficar seis meses, um ano Nem vem, cara Nem vem Que depois vocês vão ficar aí Pensando aqui No meu Instagram Muito, muito, muito Mas muitos Mais de cinquenta Me chama E fala que já morou aqui Três anos E se arrependeu Que morou quatro E se arrependeu Foi embora Se arrependeu de ter ido Então é... É difícil, né, cara? Tudo por causa Desses filha da mãe Que a gente não quer falar de política Eu não vou falar de política Eu vou parar aqui agora Mas que são safados São, cara Esses do poder Judiciar nosso Mas vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Porque senão Eu acabo falando, cara Eu devia bobear Eu devia ter feito O antes e o depois Cara, eu esqueci, sabe? Esqueci mesmo, né? Eu acho que dá na louca Começa a fazer vida Uma obição já começou A brilhar, hein, cara? Ó, tá vindo cheiro de aço Daqui Que quer sair daqui Os caras estão mandando Sulupã ali Que chamam no Brasil, né? Os lindianos Os caras, gente Boa, os sotaques dos lindianos É... A gente conhece de longe A gente mora aqui, sabe? Mas são tudo pessoas humildes, viu, galera? São pessoas humildes Trabalhadeiras Igual nós, ó Entendeu? Eles vêm aqui pra ganhar vida Igual nós Aí, galera, ó Tá vendo? Já chegou outro pra lavar Depois de mim Esse é o vovão Das duas camas Esse aqui tem duas Ó, o indiano Que eu falei que tem Tudo bem Já chegou outra Já chegou outro caminhãozão Aqui pra lavar, ó Tá vendo? E vai vir outro atrás ali, ó Eu levei sorte, cara Não tinha ninguém Cheguei e entrei pra dentro Mas quando eu venho aqui Tem muita gente aqui Aí dá desanime Porque você fica na fila Que nem bobo Aí tem que ficar Pra ficar movendo o caminhão, né? Tem pouca vaga aqui Agora de dia Dá pra vocês terem noção, cara Olha aí Olha aqui o tamanho do posto Cabe o que aqui? Sei lá, sem caminhão, cara? Tem que ter mais vaga, bicho Ali já sai pra rua, ó Entendeu? Agora de dia Que tá todo mundo rodando Tá assim Imagina de madrugada, cara Lá tem outro posto Que aí Lá também tem muita vaga Pra caminhão lá Parece que é maior, tá vendo? Mas aqui Isso aqui é uma vergonha, cara Por que que isso não aumenta, cara? Compra esses terrenos do lado aí Faz estacionamento, né, cara? Ah, galera Eu esqueci de mostrar pra vocês Olha aqui a palhaçada Que eu falei pra vocês Tá vendo? O posto Além de você chegar lá E encher o tanque Gastar 350 dólares Pra encher os dois Tancão do caminhão Você chega aqui Pra encostar Não pode, ó Aqui, ó Tá vendo? Depois das quatro da tarde Até as três da madrugada Se você colocar Você tem que pagar aqui Quinze dólares Vinte dólares, cara Aqui, ó Tudo reservado Tá escrito reservado no chão E aqui, mesma coisa Tá escrito reservado também Essa primeira aqui E ali um tal caminhãozinho branco também Quer dizer O que que sobrou? Lá no meio do mato lá Sobrou no meio do mato Meia dúzia de vaga, cara Aí você chega Com o horário estourado do livro Que o livro estoura o horário Você chega aqui Morto de canseira Querendo tomar um banho Você abastece ali Você não pode ficar na bomba Aonde você vai? Não tem lugar de ficar, cara Mesmo pago aqui, hein? Agora já tem gente pagando Pra ficar aí, ó Pra ficar Pra pernoitar aí Aí o que que acontece Com a moçada, galera? Eu vou falar pra vocês O que acontece Ele sai ali E vai na boca da pista Olha a hora que entra Na rodovia, cara Para no acostamento Na beirinha do acostamento E os caminhão Passando assim do lado, ó E você dormindo Que nem besta lá, cara Eu tô falando a real, hein E tem vaga até Pra caminhoneiro aleijado, cara Tá vendo aí, ó As caras são fogo aqui, né, cara? Ó Verdade mesmo Tá vendo? Tem muito caminhoneiro Que tem deficiência, né? O bruto tomou banho Tá limpinho, né, malandrão? Tava sujo Agora tá limpinho, ó Tá vendo? Rodado tudo de alumínio Olha É bonito mesmo, galera Bonito, bonito, ó Tá vendo? Tá bom que não tá nevando Tudo dura quando tá nevando, galera Aí tem que tirar o sal, sabe? Tem que... Nevou Acabou de nevar Tem que ir lá e jogar água Não adianta Mas agora tá de boa Top, galera Aqui, galera, ó Tem uma propaganda De um gatinho que sumiu Igual o lavador do Brasil, galera Não muda nada Os caras ganham bem Mas... Aí A sala de espera O micro-ondas já é ali Mas aqui é pra eles Trabalhadores Não é nem pra nós Porque os motoristas Geralmente saem no caminhão Ok, barco Thank you Já tão lavando o outro, galera Já tão lavando o outro E eu vou sair daqui Senão vai cair água nenhum Ó o bruto aí, galera Ficou bonito, viu? Ficou bonito o bruto, galera Aí Limpinho outra coisa, né, cara Não chamo muita atenção da polícia Essa gaveta aqui é só pra guardar ferramenta Os caras falam que nosso caminhão Não tem gaveta de cozinha Não tem mesmo Porque como é que você vai pôr uma cozinha lá fora Se dá 30 abaixo de zero, cara Congela o que tiver lá dentro E daqui uns dias já vai tá Entendeu? Aí Isso aqui é pra fazer aquela painel solar De fazer aquelas energias No meio das fazendas, assim Você coloca aquela placa de vidro, sabe? Isso aqui é pra montar aquilo lá, ó Beleza? Vamos lá então, galera Tirar o bruto daqui Não é de crédito em nada Você passa ele aqui, né, ó Aí Aparece a opção que você vai querer Eu vou pegar um shower Um chuveiro Mas primeiro eu vou pegar O recibo da minha Da minha abastecida Que eu abasteci lá fora Sozinho Eu não falo com ninguém aqui dentro Tá vendo, ó Olha quanto eu abasteci lá Eu abasteci 221 dólares, né Eu quero uma cópia ou duas Eu vou pegar só uma Que o patrão Só uma patrão pra mim não precisa Eu não quero outra cópia, né Vai sair aqui, ó Ó, não incomoda ninguém lá O cartãozinho nosso, ó Esse cartãozinho acumula ponto Pra gente pegar Coisa aqui dentro do posto Isso é nota fiscal, viu, galera? Vou pegar o meu shower Vocês vão ver como é que eu tiro O banho aqui, ó Apareceu Eu nem precisei passar o cartão Tá vendo? Como eu já passei antes Eu vou querer um shower, ó Vai aparecer um banho pra mim Porque eu tenho crédito aqui, galera Porque eu abasteci e passei lá, sabe? O de abastecer é outro Esse aqui é só pra mim ganhar o chuveiro Tá dizendo se nós tá em dois caminhões Em dois motoristas ou um só Eu vou dizer que é um só Então vai sair só um banho Se eu tivesse em dois Saia dois Entendeu? Vai sair Ah, mandou passar o cartão, galera Mandou passar o cartão Pensou que tinha alguém Querendo dar golpe aí Olha lá Vai sair o meu agora Quer ver? Olha lá, vai sair Aí pegou aqui Vai lá no chuveiro E olha na telinha lá Já pode entrar pro banho, galera Tá vendo? Tudo moderno as coisas, ó Tá vendo? Aqui tá o meu número A hora que eu ver o meia cinco Lá eu vou ver o meu pin number E eu não preciso falar com ninguém aqui Porque é dentro de um posto, ó Eu não preciso falar com ninguém Quer ver o meu? Só pra vocês terem uma ideia, ó Olha lá Ó, meia cinco Olha lá Já apareceu, ó Shower três Que essa hora não tá muito lotada aqui Agora é de boa Já vou na porta três Coloca a senha Ó, tem friperando aqui esse motorista Jornal Aqui, ó Que vocês gostam de ver, né, galera? Isso aqui é tudo oferecendo emprego aqui, cara, ó Tudo oferecendo emprego pra motorista aqui Tem mais, ó Tem mais do outro lado, galera Tudo oferecendo emprego aí, tá vendo? Olha aí Beleza? Ah, vamos tomar banho que eu ganho mais, né? Vamos tomar banho Aqui é um banheiro normal Lavanderia ali A lavanderia Olha o mapa aqui pra vocês verem se localizar Aqui é a lavanderia Dois setenta e cinco pra lavar a roupa aqui E secar E aqui tá o shower três Cadê? Aqui é o três, ó Esse é o meu Vou pôr a senha aqui E entro sem falar com ninguém Aí, galera Coloquei a senha Olha aí Olha que show de bola Olha aí Parece um apartamento Pra mim parece um banheiro Que é enorme Ó Toalha aqui Uma, duas, três toalhas Três toalhinhas normal Básico Aí Tem um pendurador aqui Vibrador Beleza, galera? É nóis Entomado Cheiroso É nóis, galera No outro vídeo Um menino pediu pra mostrar Algumas coisas que tem no Trocstop aqui Me falaram que essas arbrezinhas no Brasil É dezesseis reais, cara É uma vergonha Aqui é duas, ó É duas por quatro dólares Aqui tem duas por Tem uma da grandona por dois cinquenta Mas no Dollar Tree É um dólar cada um, cara Um dólar cada um no Dollar Tree Beleza? Aqui os óleos de motor Olha aqui Os óleos de motor Pra vocês terem uma ideia É dezessete dólares É antifreezer, né? Antifreezer é dezessete Óleo de motor vinte e dois Tá vendo? Óleo de motor vinte e dois Vinte e dois E antifreezer é água Nossa, aqui não pode pôr no radiador Só água Senão congela Então tem um produto especial Pra não congelar O conversor Pra mudar a energia do caminhão Pra você usar o ledo doméstico Que nós usamos em casa É esses aí, ó O muito fraco eu não aconselho Porque ele fica caindo na chave E esse grandão aí não cai, ó Tem um aibiteiro ali Tá vendo? Não é caro Barato, cara E os rádio PX Eu mostrei no vídeo passado, né, cara? Gira em torno de cento e vinte Cem dólares Oitenta e nove Beleza? Geladeirinha pra Geladeirinha pra carro ou caminhão Que liga na tomada Tá vendo que top Olha aí Não é caro Cento e vinte dólares Cento e vinte dólares É ligado no cinzeiro, tá vendo? Aqui tem uma mais barata Olha só que é menorzinha, tá vendo? Noventa e dois dólares Essa aqui já é um tamanho Tô mais bom, ó Cento e vinte dólares, tá vendo? Ó que legal as camisetas Pra você comprar Você não precisa ficar abrindo ela Pra ver a estampa O que tá aqui é a estampa dessa E o que tá aqui É a estampa dessa Duas por vinte dólares Não é caro Olha essa daqui que top Duas por vinte Duas por vinte Quem curte animais Olha essa daqui da América Duas por vinte Beleza, galera? Tem todo tamanho Galera Tomei um banhão Vou pro caminhão agora Peguei um cachorro quente Um cachorro quente aqui Cachorro quente americano É só salsicha no meio E se espreme uma maionezinha ali Não tem nada a ver com o do Brasil Peguei só um cachorro quente de noite Que eu não quero comer demais de noite, né? E... É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Compartilhe o meu vídeo aí E vai deixando nos comentários O assunto que vocês vão querendo Que eu vou falando, galera, tá? Vou falando aí De frete, de tudo, tá bom? Beleza? É nóis